É preciso saber viver, toda pedra no caminho. Tauane e Matheus são alunos da oficina de canto coral do Instituto Educar para a Vida. A história deles com o Instituto é semelhante. Porque um dia, no ano passado, eu estava no quinto ano e foi uma apresentação lá. Eu já queria fazer. Então, quando chegou esse ano, eles falaram o que iam fazer. Eu falei assim, vou fazer para ver como é. E agora, estou desde o começo do ano. E o que você está achando disso tudo? Está gostando? Ah, eu estou amando. A gente sai, a gente viaja, a gente canta. Uma coisa que eu quero fazer, né? Eles foram na minha escola quando eu estava no quinto ano. Daí eu também pensei, tipo, coral. Eu sempre gostaria de cantar, né? Eu gosto de cantar. Daí eu fui lá, vi para a escola. Daí o professor Rogério, que é do coral, ele falou, quer fazer coral? Daí eu fui lá, fui na minha sala e eu peguei o papelzinho assim, né? E que isso aí é o coral. E como é que você está sendo? Bom, eu estou sendo bem. O professor fala que eu canto bem. Quando a gente vai nas apresentações, ele também fala que eu canto muito bem. Gabriel e Pedro participam das aulas de violão. Os dois estão contentes com os resultados. Por causa do meu pai, ele escuta muito sertanejo e coisa, né? Daí eu achei legal os caras ficarem tocando lá. Daí eu se interessei, falaram que ia ter o curso grátis. Daí eu comecei a vir no início do ano. Está valendo a pena? Estou aprendendo muitas músicas e violão. Estou aprendendo a música de Natal e um monte de música. Então você está gostando bastante mesmo? Sim, estou gostando muito do que estou aprendendo. E é muito legal estar ali junto com os meus amigos, né? Estar ali aprendendo cada vez mais. Dá para tocar, tipo, em igreja e tal? Você está aprendendo bastante? Estou. A gente já aprendeu bastante coisa já. Quanto tempo você está no projeto? Nesse comecei de ano também. E está gostando bastante? O que você pretende daqui para frente com o violão? Eu pretendo continuar, né? Para aprender mais. As atividades ofertadas pelo Instituto Educar para a Vida, o ISEV, acontecem em paralelo ao calendário escolar, em horários que os estudantes não estão em sala de aula. E o cronograma obedece ao calendário de férias. Elas são possíveis com a compreensão e a colaboração dos diretores das escolas, que cedem os espaços para as atividades extras. O Instituto nasceu com o intuito de dar oportunidades, tanto na área do esporte, da música e da educação, cultura também, que normalmente a gente tem até certo ponto na escola, mas que a gente consegue através da atividade extra classe, música, coral, a própria orquestra que nós temos também. Então é trazer uma formação complementar gratuita para as crianças e adolescentes. O futebol acontece todo sábado. Das oito da manhã ao meio-dia, a gente tem lá 60 alunos, que a gente atende ali o bairro São João, Alto da Glória, Planalto e Bela Vista. E temos aqui também o lado cultural, que é aqui na escola São Vicente e no São João Bosco, onde nós trabalhamos com o coral. E aqui no São Vicente também nós temos na quinta-feira o trabalho com o violão. O diretor do ISEV, Rogério, adiantou para a gente. A Orquestra Filarmônica do Instituto vai se apresentar no dia 16 de dezembro, às quatro horas da tarde, no Teatro SESI, a apresentação de encerramento de ano. Para 2024, o Instituto vai expandir e trazer outras oportunidades. No ano que vem nós estamos aí pretendendo abrir o leque. Nós estamos aí com várias propostas para a gente fazer na área de trabalho, na área da informática, abrir um grupo de informática para realmente jogar essa galera aí, esses pré-adolescentes, adolescentes, no mundo do trabalho. Os profissionais da parte cultural são pagos pelo Instituto. No projeto de futebol são todos voluntários. O projeto de orquestra nós temos um professor que é pago pelo Instituto para que dê as aulas e a orientação. E também aqui no projeto do violão e do coral são professores que o Instituto faz o pagamento mensal deles para que eles também possam desenvolver as atividades. A gente tenta conceder a mesma oportunidade que tivemos quando fomos crianças, também as pessoas hoje. Então esse é o intuito, é realmente social. O ISEV vive de doações. Nós temos uma diretoria aí, que nós estamos em dez, né? Dez pessoas que realmente procuram ajudar. Nós temos aí todo mês, a gente tem uma mensalidade que a gente contribui. E quem quiser contribuir, meu, nesse sentido aí, pode procurar, tanto eu como o Vinícius, né? No telefone 999-29-9232. Uma união de esforços para oferecer o melhor aos atendidos. Eu parei de jogar futebol, né? Fui atleta, joguei durante 22 anos, né? Eu tinha um propósito de dar para a sociedade o que a sociedade deu para mim. E eu também comecei num projeto social. E minha mãe sempre me ensinou. Filho, é melhor ajudar do que ser ajudado. E o nosso intuito é esse. É levar disciplina, educação, respeito, sensibilidade, né? E, acima de tudo, mostrar para essas crianças aí que eles podem ser o que quiser ser na vida. Engenheiro, médico, dentista, professor, não é isso? Depende deles. A emoção tomou conta ao final da entrevista. Não tinha como ser diferente. Vindo de alguém que sabe da importância de um projeto social. E veio de um deles. São atitudes cidadãs que realmente transformam vidas. Aleluia, 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 aleluia.